Algumas pessoas estão tendo dúvidas com os nossos instrumentos e eu tô gravando uma série de vídeo com vários instrumentos nossos aí pra realmente sanar essas dúvidas, eliminar qualquer tipo de dúvida Fala moçada bonita aqui do ED Tutoriais Seja bem-vindo a mais um vídeo Coloca seu fone de ouvido e vamos lá pra tela Como eu já disse, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Cajon Sobre o Cajon Sertanejo V1 Ele vem aqui, você adiciona na biblioteca, já tem vídeo no canal como adicionar a biblioteca Vem nele aqui, nessa biblioteca, vem o Cajon Solo que é aquele que você toca Tem aqui o Cajon Arrocha e Bachata, Loops Cajon Pop, Loops E Cajon Vanera, Loops O que vai acontecer? Eu vou abrir aqui primeiro, só pra mostrar rapidinho o Cajon de Arrocha, tá? Lembrando que esse instrumento aqui você pode alterar o tempo Se você abrir na sua DAO, ele já vai ler o BPM que você programou ali, tá ok? Aqui esse Cajon, cara, é muito simples de usar É muito simples, eu quero só mostrar um recurso rápido aqui pra você entender ali o básico e não ficar aí perdido, tá? Tá bom, ó, temos aqui um Knob de sala Ele é praticamente um reverb, né? Reverb ele simula uma sala, tá ok? Então se você quer ele um pouco mais ambientado ali numa sala Simulando uma sala e tal Você coloca essa sala, né? Aqui nesse Knob Compressor Compressor tem a função dessa aqui de dar uma secada Então se você quiser Não quer ele, por exemplo, soando solto, né? Você dá uma colocada nisso aqui que ele vai dar uma secada Aqui nós temos teclas laranja e teclas amarelas As laranjas, cara, são as variações E as amarelas é aquela que dá virada no instrumento, né? Dá aquele repique, aquela pegada A maioria dos nossos instrumentos aqui Ele funciona dessa forma Você quando vai gravar dentro da sua DAW Ou tocar Você tem que tocar no teclado Aqui no seu controlador No tempo Vou dar play aqui no metrônomo pra você entender Então você tem que tocar no tempo, ó Tum, né? Tá vendo, ó? Tanto o repique quanto as variações Deu pra entender perfeitamente isso, né? Então vou passar pra frente Temos o pop Ali no arrocho, na batiata É tudo misturado, né? Tem várias variações Você vê a quantidade Se você tá tendo dúvida A quantidade de variação que vai ter De repique que vai ter É só olhar pras cores Laranja, variação Repique, são os amarelos Então você dá uma olhadinha aí Olha bem e conta Então tá Da mesma forma Tem o quinoa aqui no pop Tem ali as variações do pop em si E os repiques aqui Ó Então você pode gravar aquela música Sertaneja Modão Antiga Essas coisas assim, cara Entendeu? Muito interessante mesmo O popzinho É muito importante Se você tiver de fone Você já percebeu, né? Que tem aqui algumas notas fantasmas Passeando É um carrom estéreo Ele pega ali algumas regiões Né? Olha Ó Ele não fica aquele carronzão aqui Mono na cara não Ele é diferenciado Ele tem componentes ali Notas fantasmas ali Passeando no estéreo Vamos fechar E vamos aqui pro Vanera Eu vou diminuir o tempo aqui do Vanera Gosto de uma vanerinha mais lenta Só pra gente usar como exemplo Sim, Éder Eu entendi tudo ali Dos carrons e tal Agora como é que faço pra gravar? Lembrando que esse carron É o de Vanera As variações são também a mesma coisa Que a coloração Tá vendo? As cores em laranja Das variações E o amarelo É do dos repiques, tá? Só pra constar Pra afirmar isso Mano, é muito simples, cara Se você tiver gravando Tiver com a sua DAO aberta Em um BPM Ele vai ler No meu caso aqui Eu tô querendo Colocar Gravar um Vanera aqui Uma Vanera em Em 75 BPM Então o que eu vou fazer? Eu vou inserir Ele aqui Já fiz isso Ok Aí, mano Eu dou uma observada aqui Em qual variação que eu quero Já dou uma analisada Em qual repique que eu vou fazer O que eu vou fazer Vou minimizar Só pra dar um grau Vou dar play aqui Ó 2 3 E 1 E se eu quiser Ir mudando essa variação Eu vou mudando o dedo, né? Certo Aí Depois Você tem que Como é MIDI Você pode Abrir Abrir Editar Manualmente Ou você tem a opção De selecionar E quantizar Né? No meu caso aqui Eu só dou um Q Com um atalho E dou um Enter E aí ele fica no tempo E aí ele fica no tempo Cravado É isso, moçada Tamo junto Se gostou Desse instrumento Você encontra ele lá No www.deductriais.com.br Não perca seu tempo Realmente é um carrão assim Ó Maravilhoso Fica com Deus Fui É isso, moçada 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 É isso, moçada